Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o T-Division 2 E dando continuidade a história da temporada aqui, né? Teve, no último vídeo a gente resgatou aquele carinha Cadê aqui? O John Yance, que é o piloto, agora tem a Yves Garcia A gente tem que fazer o Depósito Federal, o Triângulo Federal, Depósito Combustível Eclipse Está aqui, tô quase chegando lá já Então galera, já deixa seu like pra fortalecer o canal, beleza? Caso você ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho de notificação Pra você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui É uma área controlada pelos herdeiros Tá bom, vambora Vou deixar, ó Chamar aliados Então toma Vamos já começar aqui na tiro porrada e bomba Já vai vir alguém aqui da, será? Reforços chegando Vamos ver o jogo aqui Detectando o próximo protegido por inimigos Vamos já! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que pariu? Vamos lá O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?